Bom dia galerinha, bom dia, bom dia galerinha, boa tarde, boa noite Aqui em Água Braca, nasci aqui na peixe aqui, ligada com uma casinha pequena casinha aqui, tudo o senhor aqui até a gente, vou pedir a liberação dele aqui pra fazer a filmagem, já liberou quem não for inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho de joinha comente, vou mostrar um pouquinho da casa dele aqui, do terreno dele pra vocês, se vocês gostaram, comentem aí pra nós aqui, aqui na peixe aqui, ó a água branca fica ali pra baixo vou mostrar um pouquinho aqui o sítio dele até ele tá plantando ali, tá limpando o matinho vou mostrar um pouquinho aqui, viu Zé? tá dando uma limpadazinha aqui é qual o nome do senhor? o Deinha Deinha, né? é, meu apelido tudo bom, Deinha? tudo bem graças a Deus, né? tá dando uma limpadazinha no matinho aí na plantaçãozinha, né? milho e feijãozinha aqui, né? pra andar pra frente, né? é verdade as coisas não tão muito baratas, o cara tá comprando não, né? é verdade vou mostrar um pouquinho aqui, seu sítio tá aqui, viu? com certeza obrigado aí deixa eu ver aqui, isso aqui é o que? esse negocinho aqui ah faz esses tijolos aqui, né? olha gente, uma maquinazinha faz esse tijolo dele aqui, ó deixa eu ver se tá pronta aqui, ó criatividade tá vendo? maquinazinha aqui, ó você bota aqui o concreto aqui em cima e só puxar e se a magra foi o senhor que fez ou? não, não já foi comprada já, não foi? foi comprada vamos dar uma olhadinha aqui, ó gente, o terreno é bem organizado aqui isso é o senhor que faz? é esses tonelos, esses aqui, ó tem também a estátuazinha do Frei Damião é o senhor que faz também, é? é olha aqui a estátuazinha também tem aqui, ó esses bichinhos pra hum fez esse é pra quê? é pra moetana fazer o agarapa ó gente, ó fez com ele ele mesmo fez aqui pra é caro uma maquinazinha dessa acaba faz com a com a com a mão, né? aí, gente acaba bem criativo aqui esse aqui é pra é pra planta pra planta, né? faz pra vender, né? é quanto cada bichinho desse aí? esse aqui é 35 reais 35 reais não paga nem o trabalho, gente aí o pessoal ainda disse que é caro se você soubesse como é que o trabalho faz um negócio esse aqui é aqui em cima mesmo que o senhor faz, né? aqui, tá rodando aqui, né? aí, gente a casinha dele aqui ele disse que não é a casinha de morada é a casinha que ele vem só pra fazer o serviço dele ele mora lá em Água Branca mas todo dia tá aqui, né? todo dia tá aqui posso mostrar um pouquinho aqui, né? mostrar aqui um pouquinho do tamanho da casa aqui dá o quê? dá 3, 4 metros por 2,5 2,5 por 3, né? ó, gente a casinha tem um fogãozinho de lenha, gente a casinha dele aqui pequenininha tem um fogãozinho aqui, ó é só a casinha dele vim passar aqui um fim de semana mesmo casinha aqui, tá vendo? não é obrigado ter grande casa, né? um quadrinho bem arrumadinho aqui vou mostrar aqui fora aqui a plantação dele aqui o sítio dele aqui embaixo tem de tudo aqui, ó quem não for inscrito entra no canal se inscreva no canal ativa o sininho do joinha, comente aqui, gente, tá bem organizado mesmo o sítio dele bem organizado mesmo olha plantinha dele aqui tem pé também de de tem vários pés aqui, ó esse aqui deve ser macaxeira esse aqui é toda vez eu me esqueço, não mas eu vou voltar e diga a vocês eita, gente, ó pé de cana pezão de cana lá embaixo tá pezão de cana pé de como é que chama? sai da memória, gente é limão pé de limão espécie de cana, gente tá é ó pezão de cana vou aqui pé de lá na frente é banana aqui é goiaba essa aqui deve ser isso aqui é manga olha como é que tá bem organizadozinho aqui, gente ó gente, eu vou voltar ali que aquele é um pé de caju é uma vergonha pra mim não saber o nome do pé de caju, né, gente esse é um pé de caju, ó feijão plantação de feijão que ele fez aqui, ó como é que tá organizado esse city, gente tá traz aqui é só um é só um lugarzinho de lazer, ó tem ela ali atrás caixa d'água com certeza aqui é água encanada, né aqui é os cana quem não for inscrito no canal, gente se inscreva no canal ativa o sininho e deixa eu me comentar esse city aqui é pera na pista de água branca água branca é ali, ó vamos ver essa próxima pra vocês água branca, paraíba tá aqui gente, mostrando aqui essa casinha casinha até, casinha humilde mas bem organizado lembrando que ele trabalha com estátua ele faz as estátuas ali aqui, e aqueles vasos de... de... para planta preço, é um preço bom, com certeza, que é bem feito bem... bem feito, é... bem estruturado, ó a grossura temos que é uma folhazinha, isso aqui é bem... bem feito mesmo, ó a grossura que ele é... por 30 reais, gente tá barato, se vocês quiserem... qualquer coisa vocês falem aí no... no... no comentário vocês que são daqui da região... Itabira... Itabira, Pernambuco, água branca... se vocês quiserem qualquer coisa nós falamos com ele ali... para encomenda, viu... tem um taxa aqui também, ó... perfeito... não sei para que é que serve isso aqui, mas... perfeito, né... gente, quem não for inscrito no canal, gente, se inscreva, deixa o sininho eu vou agradecer aqui, a presença dele, por ele ter liberado aqui o sítio dele, para nós fazer esse vídeo aqui o que é teu nome mesmo? Deinha Deinha, obrigado aí Deinha De nada Obrigado aí por deixar nós mostrar seu... seu belíssimo sítio aqui a casa é pequenininha, mas é de bom... é de... é de coração, foi bem feito bem... bem organizadozinho, né... e essas estátuas aí, qualquer coisa que você alguém no canal aqui... fazer algum pedido aqui... porque eles vão vir aqui em tu e nós conversa, né... Viu? O valor dele ali é 30 reais, né... do menor do maior é... o valor de quanto do maior? 30... 40... É... 40 de tamanho, né... Obrigado aí Deinha... Valeu! Deinha, né... Deinha... Obrigado Deinha... Valeu! Qual é que estamos por aí? Valeu! Tchau!